No intervalo, diante da omissão do policiamento, a área destinada a torcida do Santos foi invadida. Encurralados na arquibancada, sem qualquer proteção, os santistas em minoria fugiram para o gramado. Incrível, lá a briga continuou sem que nenhuma providência fosse tomada. O lugar sagrado onde se joga o futebol tetracampeão do mundo é manchado pela selvageria de quem ainda não entendeu o sentido de simplesmente torcer. E o resultado da falta de policiamento, da demora da ação dos policiais aqui no estádio de São Januário é esse. Os torcedores santistas estão acuados aí naquele canto do estádio, muitos já pularam o muro e mais torcedores do Vasco estão chegando ali. E na tentativa de registrar o conflito, o fotógrafo Jorge William, do jornal O Globo, também foi atacado por um, dois, três torcedores. Repare que um deles ainda tenta agredir um outro fotógrafo que está dentro do campo e pede pelo fim da violência. Que figura lamentável! Foram exatos 54 minutos de intervalo, talvez o mais longo e mais triste da história do futebol brasileiro. Eu estou impressionado é com a falta de policiamento. Já no meio do segundo tempo chegou o reforço policial. Enquanto isso, Vasco e Santos ainda se esforçavam para ter ânimo de completar a partida. Não saíram do zero a zero. Do lado de fora do estádio, já protegida, a torcida do Santos lamentava os dez feridos e se preparava para o retorno de uma viagem que mais pareceu um pesadelo. E aí O que é isso?